Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Gomi K1, então bora para o vídeo. O K1 é fabricado pela Gomi e roda o Android 6.0. E antes de eu continuar com o vídeo, eu queria deixar claro que a Gomi, muita gente não vai conhecer, porque esse é o primeiro celular dessa fabricante, que na realidade é uma fabricante de componentes elétricos. Ela tem sede na China, mas vamos continuar com o vídeo. A tela dele possui 5.2 polegadas de resolução 1920x1080, usa tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção divulgada na tela e o PPI é 480. Seu processador era o P20 fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.3, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali T880 NP2. Suas câmeras, traseira da Samsung e frontal da Galaxy Core. Traseira possui 16 megapixels e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz em duas versões, ou 64 GB de memória interna ou 128 GB de memória interna, expansível até 256. Na parte de conectividade, ele possui entrada para dois chips, ou um chip e um cartão SSD, Bluetooth 4.2, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, GPS, AGPS, GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil, e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, giroscópio, biométrico e o sensor de íris, que é o que reconhece seu olho para desbloquear o celular, e a bússola. Sua bateria possui 3.500 mAh, fabricada pela própria GOME, com entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo em metal, alto-falante na parte de baixo, disponível somente na cor cinza e um peso de 155 gramas. E aí tá saindo na casa os R$409,00, nos links da descrição e também no primeiro comentário. E o primeiro pro deles, sem dúvida nenhuma, é o processador, o Aero P20 com 4GB de RAM, sem dúvida nenhuma, te dá um desempenho espetacular para um celular de R$400,00. Armazenamento também, independente da versão que você escolher, 64 ou 128, 128 eu recomendo para quem gosta de colocar filmes, séries no celular. O reconhecimento da íris também, que é uma coisa que a gente tem em celulares top de linha, e nesse celular nós temos, e tem um detalhe, e tem um botão que você consegue desativar e ativar o reconhecimento, sem ter que desbloquear o celular. Sua câmera da Samsung também é tirar belas fotos e também gravações com uma resolução e detalhes bem visíveis. Eu fiquei até impressionado pelo celular nessa faixa de preço usar um sensor da Samsung, que geralmente vai em celulares de R$500,00, R$600,00, R$700,00, mas o Gomi tá trazendo, então, ponto positivo pra ele. O único contra, que não é bem um contra, que tá virando assim uma discussão, é que ele não tem entrada de fone de ouvido. E assim, se você é adepto a fones Bluetooth, você não vai ligar pra isso. Agora, se você é adepto a fones P2, talvez isso seja um problema, mas ele vai com um Type-C que converte na entrada Type-C para uma P2, um adaptador. Mas também você pode usar fones Bluetooth ou fones Type-C, aí vai do que você achar melhor. Mas enfim, você compraria o Gomi K1? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então, foi isso. Se você curtiu o preview do Gomi K1, deixa aquele like, se tá inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui no canal. O link tá na descrição do vídeo. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.